A FISTE acaba de tomar uma posição contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de censurar as publicações do PCO. São inaceitáveis e intoleráveis numa democracia esse tipo de comportamento. O direito de livre manifestação é consagrado em nossa Constituição e o ministro não poderia enveredar por esse caminho, porque o PCO tem contribuído para o debate das grandes questões nacionais. Circear o PCO é circear amanhã, a FISTE, depois da manhã, outros movimentos. E nós que temos sofrido na pele as perseguições ou as atentadas que sofremos, eu e a companheira Bárbara, nosso apartamento, não podemos tolerar qualquer tipo de retaliação, quer seja com a tentativa de eliminação física, quer seja a tentativa de calar a voz de um partido que procura chamar e discutir as grandes questões nacionais, de modo que nosso total repúdio a esta posição bizarra, ilegal e inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, fechando, cerceando a livre manifestação do partido da causa operária. Obrigado. 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 Obrigado.